Alô, nação, conexão, bem-vindos ao canal ConectiFla, universo rubro-negro do nosso Mengão. Sou eu, professor Pedro Barreto, TB. Olha, professor, de novo aqui nesse domingo, estou voltando aqui com mais um vídeo, nessa noite, nesse domingo 7 de junho de 2020, para esclarecer esse bafafá que está rolando aí nas redes sociais, na internet, nos grupos do WhatsApp, por conta de uma notícia que foi colocada de uma maneira muito infeliz, passando uma mensagem, pelo menos para a maioria das pessoas, eu estou vendo que foi passada uma mensagem completamente equivocada, a respeito de uma suposta conduta do prefeito do Rio de Janeiro que teria anulado o decreto do governador do estado do Rio de Janeiro. Quem tem uma coisa sem perna e cabeça, sem nenhum fundamento jurídico, que chega a beirar a bizarrice jurídica? E eu estava aqui trabalhando, escrevendo aqui o meu livro, quando de repente eu estou vendo os grupos do WhatsApp pipocando. Quando eu fui olhar, caraca, o prefeito revogou, o prefeito anulou o decreto do governador, não vai ter mais futebol no Rio de Janeiro, está proibido futebol no Rio de Janeiro, não tem nada a ver, gente. Não tem absolutamente nada a ver. Eu vou explicar o que aconteceu, já me inteirei, já consultei, já entrei no site da Procuradoria do município, fui lá ver no site da Procuradoria do estado, está tudo já entendido, não tem nada a ver. Acho que foi um ato de infelicidade de pessoas que são do bem, pessoas que certamente não tiveram nenhuma intenção de confundir a torcida, o público, mas terminaram confundindo, porque passaram a notícia de uma maneira muito infeliz. A notícia que está rolando é essa, que o urgente, 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 o prefeito do Rio de Janeiro anula o decreto do governador ou que autorizava o futebol no Rio. Não tem absolutamente nada a ver. Tudo continua como antes, ok? Garanto a vocês, garanto. Deixa eu explicar o que aconteceu. Na terça-feira, dia 2 de junho, o prefeito Marcelo Privello, após longo estudo nas últimas duas semanas com o Comitê Científico, o Comitê Médico do Município, a Secretaria de Saúde, após um longo estudo de quase duas semanas para retomar as atividades econômicas, sociais, o que inclui as das esportivas, industriais, comerciais, no Rio de Janeiro, o prefeito Marcelo Privello, após esse longo estudo com a equipe top, apresentou o plano de retomada. E esse plano foi publicado através de um decreto que ficou conhecido como o decreto da retomada das atividades, que é o decreto 47488, decreto 47488, de 2020, do município do Rio de Janeiro. Nesse decreto, o prefeito Crivello apresenta todo o planejamento para que as atividades voltem a funcionar em todos os segmentos. Esse planejamento, ele trabalha com um fazeamento, fazeamento é a expressão que está utilizada no decreto, fases, em seis fases, programadas em tese para passarem de uma para a outra a cada 15 dias, pelo menos. É um planejamento para que tudo volte ao normal em três meses. Então, você vai com a fase 1, do dia da publicação do decreto, terça-feira passada, 2 de junho até o dia 17 de junho, 15 dias. Depois de 15 dias, passando pela fase 2, para poder sair para a fase 3, a partir de 2 de julho. E a cada 15 dias, você vai cumprindo uma fase. Então, é um planejamento para a retomada da vida normal no Rio de Janeiro durante seis meses, em que as atividades foram colocadas em cada uma das fases. Para cada fase, o decreto diz o que é que se pode fazer para cada atividade. Então, é um decreto longo, dá um certo trabalho para ler, mas quem tiver curiosidade, é só pegar no site da PGE do Rio de Janeiro, vai lá em legislação, decreto de municipais, e baixa o decreto. Decreto 47488. E o futebol entra aí. Ora, o que é que fez o Marcelo Crivella e a equipe do Rio de Janeiro, do município do Rio, a equipe médica, o comitê científico, o comitê de gestão do combate à pandemia, e o comitê que foi criado por esse decreto para fazer toda a condução dessa transição, para se reestabelecer a normalidade da vida no município do Rio de Janeiro, o funcionamento das atividades, o que é que eles fizeram quanto ao futebol? O futebol, as competições desportivas, estão disciplinadas lá, no chamado anexo 2, o anexo 2 ao decreto é o que vai pegar cada atividade, inclusive o futebol, as atividades de esporte, lazer, as competições desportivas, dentre elas as de futebol, e lá no anexo 2, você vai ter uma previsão de o que pode ser feito com futebol, com jogos de futebol, fase a fase, ok? Gente, o prefeito Marcelo Crivella, nesse decreto, ele diz assim, na fase 1, que vai de 2 até 17 de junho, até 16 de junho, na verdade, 2 a 16 de junho, fica autorizado treino, treinamentos em centros de treinamento, todo mundo se lembra, que a partir de terça-feira, dia 2, o prefeito autorizou os clubes a treinarem, não é isso? Isso está na fase 1, que vai de 2 a 16. A fase 2 começa no dia 17 de junho, e na fase 2, está autorizada a realização de partidas de futebol sem torcida. E na fase 3, que é a partir de 2 de julho, está autorizada pelo prefeito a realização de partidas com o público, com um terço da capacidade do estádio e distância de 4 metros entre uma pessoa e outra. Então, essa é a regra que está determinada no ato público, no decreto 47488, expedido terça-feira pelo prefeito Marcelo Trivelo. O futebol pode voltar a partir de 17 de junho, sem torcida. E a partir de 2 de julho, fase 3, o decreto é claro, eu vou botar para vocês lerem, eu vou colocar aqui na tela, vocês vão ler o decreto é claro, pode voltar a ter público a partir da fase 3, respeitadas as regras que estão estabelecidas lá. Vocês vão ler aqui comigo, fique aqui no vídeo, não saia antes de eu acabar, invista um pouquinho do seu tempo para você se informar, porque você pega o grupo do WhatsApp, você pega essa notícia que está rolando, você fica assustado, meu Deus do céu, então foi tudo por água abaixo, o protocolo da FERS não serviu para nada, esquece isso, maluquice a notícia que foi colocada de uma maneira infeliz e irresponsável, sem nenhuma má fé, presumo eu que não teve nenhuma má fé das pessoas, mas muito irresponsável, está induzindo a galera a erro. Vamos lá, o que aconteceu para que hoje o prefeito Marcelo Privella tenha dado a declaração que deu, qual é essa declaração? O governador Wilson Wilson expediu um decreto que vale para todo o Estado, e o decreto do governador reestabelece uma série de atividades e diz, olha, o governador está dizendo que no Estado do Rio, a partir de 5 de junho, podem ter partida de futebol. O que ele está dizendo é que o governo estadual, não apenas não proibiu, como autorizou pelo governo estadual, pode ter partida de futebol. Agora, cada município vai regular os jogos na sua localidade. O que o governo está dizendo é, se vocês querem saber a posição do governo do Estado, a partir de 5 de junho, pode ter futebol em qualquer cidade do Estado do Rio de Janeiro. Agora, quem vai decidir se autoriza que tenha jogo ou não é o município. Por exemplo, se o prefeito Marcelo Privella quisesse proibir jogo de futebol no mês de junho, não proibiu, ao contrário, está autorizado, está oficialmente autorizado a partir de 17 de junho, jogo de futebol no município do Rio pelo prefeito Marcelo Privella. Se o prefeito Marcelo Privella quiser voltar atrás, fazer um novo decreto para revogar o seu próprio decreto, porque ele não pode nem revogar, nem anular o decreto do governador. A notícia fala que o prefeito anulou o decreto do governador. Isso é uma bizarrice jurídica, bizarrice. Isso não existe nenhuma possibilidade jurídica. Prefeito não anula ato de governador. Isso não tem nenhuma possibilidade jurídica. Ok? Vamos caminhar. Então, o que é que ocorre? Se o Marcelo Privella quisesse agora editar um novo decreto, revogando o decreto de terça-feira, o decreto 47488, dizendo, no município do Rio não pode ter jogo. A Ferg e os clubes podem jogar em Volta Redonda, em Campos, em Resende, em Bacaxá, porque no estado do Rio está autorizado. Basta que, num outro município, o prefeito diga, aqui, no estádio, Raulino Oliveira, Volta Redonda, pode ter jogo. Pode ter jogo. Já se superou aquela ideia de semanas atrás que o governador não tinha autorizado. O governador autorizou. Bom, e o que é que disse, então, o prefeito Marcelo Privella que gerou essa confusão? Eu imagino que as pessoas que estão publicando essa notícia, o pior, um blog publica, aí os outros começam a republicar. É um negócio meio doido das pessoas de querer ficar furando informação, dar informação na frente do outro. Um botou, todo mundo copia, ninguém lê, ninguém apura o que aconteceu, gente. eu já cheguei para um monte de amigo meu agora que é o YouTube, ele falou, não posta isso não. Já mandei no grupo a pobre pessoa, não sabia. Apaga essa postagem aí, vocês estão induzindo as pessoas a erro, pô. Tem que parar para ler, cacete, tem que parar para ler, para pesquisar. O que é que o prefeito Marcelo Privella disse? Ele tem uma entrevista, não tem decreto nenhum do prefeito, novo, hoje. Domingo, não publicou decreto nenhum. Ele tem uma entrevista dizendo o seguinte, nós criamos a base de muito trabalho e pesquisa, um planejamento fantástico, científico, de seis fases para o município do Rio e nós vamos seguir o nosso planejamento. O decreto do governador Wilson Wilson, que vale para todo o Estado, será aplicado no município do Rio no que não for incompatível com o nosso planejamento. No que houver colisão, vai prevalecer o nosso planejamento, porque ele é adequado para o município do Rio. Quanto ao futebol, qual é a colisão? O Wilson, no decreto dele, autoriza futebol do Estado a partir de 5 de junho e o Marcelo Privella autoriza jogos de futebol a partir de 17 de junho. O Privella não editou nenhum decreto hoje. O Privella não fez nenhum ato contrário ao ato do Estado. As pessoas estão falando de uma entrevista em que ele está comentando um decreto de terça-feira passada. Não tem nada de urgente, não tem nada de novidade. As pessoas não entenderam o comentário dele na entrevista. E ele, na entrevista, disse, não tem porquê eu deixar de seguir o planejamento do decreto do município. O planejamento do município apresentado no decreto 47488. Simples assim. Aí vai pergunta, professor, hoje, domingo, 7 de junho, o prefeito Crivella Crivella anulou o decreto do Wiltson? Não existe nunca nenhum prefeito anulado de um velador. Esqueça isso, tire isso da cabeça, belete essa informação do seu cérebro. Ele falou que não vai cumprir o decreto do Wiltson, não falou isso. Ele falou que vai seguir o planejamento dele, no que foi incompatível, prevalece o decreto dele. Só isso. E o que está previsto para o futebol no decreto dele? Vamos lá? Eu vou mostrar para vocês aqui. que está previsto retorno das partidas a partir da fase 2, que começa em 17 de junho, sem público, e na fase 3 está autorizado por ele o retorno do público. A fase 3 tem expectativas de início dia 2 de julho, tanto, se tiver uma final de estadual depois de 2 de julho no Maracanã, em tese, está autorizado um texto dos torcedores, mediante protocolo médico que tem que ser aprovado e aprovado também pelo órgão de saúde do município. Eu gravei o vídeo anterior, vocês viram aqui o vídeo, explicando a reunião de ontem no arbitral da Ferg. Expliquei o protocolo jogo seguro 2, amanhã, segunda-feira, vai para a Secretaria de Saúde do município para ter o ok, para homologar, exatamente para o retorno dos jogos a partir de 17 de junho. Não mudou absolutamente nada. O prefeito do Rio de Janeiro autorizou o futebol a partir de 17 de junho. Ponto. Bom, quando um prefeito edita um decreto, ele dá o número do decreto e diz sobre o que versa esse decreto e antes dele trazer as normas, trazer as regras, os princípios, ele diz o que ele levou em consideração para criar essas normas. É por isso que quando você pega um decreto do prefeito, de um governador, para ler um decreto do presidente, ele vem assim, considerando, considerando, considerando o quê? considerando isso, vem publicar as seguintes normas. Antes dele, prefeito, no decreto, apresentar as normas, ele bota o porquê e para quê que ele vem fazer essas normas. É o que no direito, na linguagem jurídica, nós chamamos de considerandos. Os considerandos antes das regras são a apresentação dos motivos, das finalidades dessas regras. O que ele levou em consideração, qual é o objetivo dele com as regras que virão, no caso aqui, no decreto. Então, eu vou colocar aqui para vocês, na tela, para vocês verem, tudo bem? Eu preparei sete slides, eu quero sua atenção, não saia do vídeo. É importante você ler para vocês aprenderem. Eu prometo, já prometi a vocês que eu sempre vou ter o carinho, o cuidado de instruir vocês aqui no canal para vocês não serem vítimas de informações erradas. Olha aqui o primeiro slide que eu preparei, ele está muito pequenininho, mas eu vou ler e vocês me acompanham. Deixa eu botar meu óculos aqui. Decreto Rio, número 47488, de 2 de junho de 2020. Institui o comitê estratégico para desenvolvimento, aprimoramento e acompanhamento do plano de retomada em decorrência dos impactos da pandemia do COVID-19 e da outras providências. O que esse decreto está fazendo? Instituindo o comitê estratégico que vai desenvolver, vai aprimorar e vai acompanhar o plano de retomada que vai ser apresentado no decreto em decorrência dos impactos da pandemia. Tem que ter um plano para retomar as atividades e esse decreto vem apresentar o plano de retomada e vem instituir um órgão que é o comitê estratégico para conduzir tudo isso. O prefeito da cidade do Rio de Janeiro, no uso das suas atribuições que lhes são conferidas pela legislação em vigor, é considerando, aí virão, gente, mais de 10 considerandos. Eu copiei rapidamente aqui alguns para já ir de cara para os artigos. Está considerando tudo isso artigo 1º, artigo 2º, ok? Bom, eu copiei o 1º e o 2º considerandos. O que interessa aqui é o 2º considerando. Olha o 1º. Considerando o disposto do decreto Rio 47263, de 17 de março de 2020, que foi aquele decreto que decretou a situação de emergência no Rio. Então, considerando o disposto que o decreto 47263, de 17 de março de 2020, que declara a situação de emergência no município do Rio de Janeiro em face da pandemia, a qual alterou o estágio do seu plano de contingência e gestão de crises para alerta, detetor estado de alerta, de modo a exigir atividades complementares às atribuições dos órgãos municipais. Olha o próximo considerando. Eu vou ter reticências ali, porque eu pulei alguns considerandos que eram muito longos. considerando a necessidade e a determinação legal de reabertura gradual e manutenção do funcionamento dos setores de comércio, indústria e prestações de serviço do município, aliada ao estrito cumprimento das medidas de prevenção à COVID. O que ele está considerando aqui? Ele está dizendo que ele considerou isso para trazer as regras desse decreto. O que ele considerou? A determinação legal que vem exatamente do poder público estadual, do governador do estado. A determinação legal de reabertura gradual e manutenção do funcionamento dos setores do comércio, indústria e prestação de serviços no município, aliada ao dever de cumprir as normas de prevenção à COVID. Olha o próximo. considerando que o Poder Executivo Municipal deve, desde já, atenção, gente, olha há quantos dias que eu venho dizendo isso, considerando que o Poder Executivo Municipal deve, desde já, definir protocolos de retomada das atividades econômicas e sociais no âmbito do município, a fim de assegurar que o retorno à situação de normalidade seja feito de forma gradativa e ordenada, buscando mitigar a incidência de eventos nocivos. O que ele está considerando aqui, gente, para trazer as regras do plano de retomada? Ele está considerando que o Poder Executivo deve, desde já, definir protocolos de retomada das atividades econômicas e sociais. O esporte entra aqui, gente, como atividade social, ok? No âmbito do município, a fim de assegurar que o retorno à situação de vida normal do Rio de Janeiro seja feito de forma gradativa e coordenada com ordem, com disciplina e gradativamente. Olha embaixo, considerando ser decisivo para o processo de retomada do estágio de normalidade do município, o planejamento de ações que possibilitem a segurança necessária à retomada da atividade econômica e social, aí ele vai estabelecer as regras do decreto. O capítulo 3 vai do artigo 12, 13 e 14. O capítulo 3, olha aí de amarelo, é o capítulo das fases. Ele se chama do fazeamento, quer dizer, das fases, de retomada das atividades econômicas, ok? Olha o que está no artigo 12. O plano de retomada obedecerá aos critérios de fazeamento definidos no anexo 2. Ao final do decreto tem o anexo 1 e o anexo 2. O plano para retomar as atividades vai obedecer aos critérios de fase, gente. Que atividade fica em qual fase, em cada fase, quais regras têm que ser obedecidas. Então, o plano de retomada que inclui o futebol obedecerá os critérios de fazeamento definidos no anexo 2, observando-se a gradativa e ponderada abertura das atividades definidas neste decreto. artigo 13. A estrutura de reabertura das atividades econômicas e sociais. A estrutura de reabertura das atividades econômicas e sociais. Leia para o que mais interessa aqui nesse vídeo. A estrutura de abertura das atividades desportivas. A estrutura para reabrir o futebol é fragmentada em seis etapas, cada qual com a natureza da atividade desenvolvida. se dará na forma do anexo 2 desse decreto. O parágrafo único vai dizer que o fazeamento de que trata o caput se dará por estipulação de novos marcos temporais de reabertura ou manutenção de interrupção das atividades que foram previstas nos decretos anteriores. Aí vem, olha que legal, olha que legal, o artigo 14. Presta atenção, galera, está acabando. O fazeamento de retomada das atividades iniciar-se-á com a implementação da fase 1 e resultará na evolução para a fase subsequente após o prazo mínimo de 15 dias, desde que observados e avaliados os indicadores de saúde monitorados que permitem esta liberação para a fase posterior e observado a autorização do comitê estratégico e científico dos comitês. O que ele está dizendo? que agora a primeira fase se inicia e a gente evolui para a fase subsequente de uma fase para a outra após o prazo mínimo de 15 dias. Por isso que existe a expectativa que a fase 2 se inicie no dia 17 de junho. E olha o que é que diz o parágrafo primeiro do artigo 14. Ficam autorizadas a funcionar as atividades relativas à fase 1 com a publicação do decreto dia 2 de junho já está autorizada a fase 1 tanto que a fase 1 voltou essa semana pessoal. Isso inclui os treinos dos clubes no ICP's no Nio Durubu no centro de treinamento do Vasco do Botafogo no Fluminense. Aí vem as fases eu vou ler para vocês agora o que é que está na fase 1 2 e 3 do futebol e aí a gente encerra isso aqui. Olha o que é que está na fase 1 esporte e lazer eu fui lá no Nexo 2 eu só copiei a parte de esporte e lazer ok pessoal? Lá tem a parte de shopping de construção áreas abertas na praia eu só copiei o que interessa aqui esporte e lazer fase 1 aberto com restrições fase 1 que começou terça-feira dia 2 e vai até o dia 16 está autorizado pode abrir com restrições as restrições que estão aqui centros de treinamento esportivos de atletas abertos para treino sem imprensa e público olha a primeira restrição sendo vedado o uso de sal na piscina e banheira de hidromassagem olha a outra restrição continuam fechados clubes associações hipódromos escolinhas de treinamento quadras de aluguel e congêneres continuam vedados eventos que gerem aglomerações tais como shows salões de festa casas de festa feiras exposições eventos científicos congressos e congêneres eu particularmente conversando com vários colegas advogados acho que aqui na fase 1 por não se ter feito expressa vedação de jogo de futebol deixou brecha até para defender que já poderia ter jogo de futebol porque não entrou aqui nas vedações não está vedado está autorizado na fase 1 treino treinamentos esportivos de atletas centro de treinamentos abertos para treino vocês estão lendo está autorizado autorizado olha a fase 2 que começa provavelmente dia 17 de junho esporte e lazer aberto com restrições olha o que é que mudou o que é que está autorizado centros de treinamentos esportivos abertos para treino sem público centro vedado uso de sal da piscina e banheira de hidromassagem olha aí o que eu subi caixa alta de amarelo competições esportivas com portões fechados está autorizado o prefeito autorizou pessoal está autorizado no decreto 47488 de 2020 pessoal competições esportivas com portões fechados continuam fechados os clubes clube não é o Flamengo não pessoal é um clube que as pessoas que são associadas ao clube privado para você e com sua família no fim de semana tomar um banho de piscina com a galera que se amontoa no clube é isso não é o centro de treinamento do Flamengo não para vocês não confundirem a expressão clube aqui esse é o clube social que as pessoas da cidade podem ir ao clube ok está fechado continuam fechados na fase 2 clubes associações hipódromos escolinhas de treinamento quadras de aluguel e congêneres e continuam vedados eventos que gerem aglomerações tais como shows salão de festas casas de festas feiras exposições eventos científicos congressos e congêneres então essa fase 2 que vai de 17 de junho a 2 de julho já pode ter jogo de futebol sem torcida vocês estão lendo aí com portões fechados e uma série de atividades esportivas continuam proibidas ok escolinha de futebol está proibido né e jogar futebol no clube social no clube popular está proibido aí vem a fase 3 galera a partir de 2 de julho se o cronograma for cumprido a cada 15 dias olha o que é que muda gente o que é que está aberto com restrições está aberto centros de treinamentos esportivos abertos para treino sem público sendo vedado uso de sauda piscina e banheira de hidromassagem os atletas ainda não podem fazer sauda banheira de hidromassagem nem piscina na fase 3 agora olha o que é que ficou autorizado olha o que é que está autorizado de amarelo competições esportivas com capacidade simultânea máxima de um terço sem ultrapassar a regra de 4 metros quadrados por pessoa vocês estão vendo já vai poder vender ingresso para jogo olha aí venda de ingressos somente online ou em caixas de autoatendimento vocês estão vendo meus amigos ok atividades de lazer e esporte em piscinas já fica autorizado vedado o compartilhamento de objetos compartilhar objetos na piscina cada um com seu objeto pessoal clubes associações hipódromos quadras de aluguel e congêneres abertos vedado esporte de contato continuam fechadas as escolinhas de treinamento continuam vedados os eventos em espaços fechados o que não inclui as competições esportivas então vocês estão lendo aí a fase 3 a fase 3 tem previsão para começar a partir de 2 de julho fase 1 2 de junho a 16 de junho fase 2 se forem cumpridas as metas 17 de junho a 2 de julho e a partir de 2 de julho a fase 3 pode ter jogo vocês estão lendo eu estou mostrando para vocês a legislação eu estou mostrando o decreto do prefeito que é autorizado a venda de ingresso para os jogos é isso que está na lei pessoal lei aqui é claro o sentido lá para o senso é o decreto ok então vamos concluir que eu preciso jantar são quase 10 horas da noite 10 para as 10 da noite eu não jantei ainda estava aqui digitando quando eu ia sair para jantar eram as 9 horas da noite 8 e 40 eu vi o grupo do zap bombando os grupos todos eu falei caraca velho olha o trabalho que eu tive eu parei estou a uma hora montando esses slides pessoal baixei os decretos aí salvei montei o pdf coloquei aqui para vocês olha o meu carinho o meu amor com vocês para passar informações para vocês nação rubro-negra de qualidade então conclusão o prefeito Trivella se manifestou na entrevista agora não tinha nada a ver com o futebol dizendo que vai cumprir o planejamento das 6 fases implementado pelo decreto 47.488 que o que ficar incompatível com o decreto genérico do governador do Rio para todo o estado ele não vai seguir vai seguir o decreto municipal e pelo decreto municipal o futebol pode voltar 17 de julho sem torcida 2 de julho com torcida inclusive com vendas de ingressos online em pontos de atendimento está claro para os senhores e para as senhoras relaxe o coração está certo quanto a galera que veiculou a notícia tenho certeza que não foi por mal que não foi de má fé imagino que sejam pessoas boas não conheço mas imagino que foi um erro nós somos humanos todos podemos errar eu, você eles infelizmente às vezes a gente comete um ato de irresponsabilidade e a notícia gerou aí essa confusão nada mudou não tem nenhum decreto novo até porque para sair algum decreto tem que sair no diário oficial de amanhã então hoje não saiu decreto nenhum ok o último decreto inclusive é o 47489 que altera o 488 em pequenos detalhes nada mudou amanhã daqui a pouco 7h30 da manhã eu estou ao vivo com vocês no Bom Dia da Nação no Conecti Fla no Mengão 7h30 eu quero todos vocês comigo quero a galera toda comigo de manhã 7h30 e se você está gostando desse canal divulgue aos seus amigos pegue esse vídeo agora aqui tem uma setinha aqui de compartilhar e jogue nos grupos porque essa notícia está viralizando na torcida do Flamengo toda eu já estou vendo a galera dos antes nos grupos que eu participo de torcedores de vários times dizendo ah babou para o Flamengo o prefeito proibiu o futebol quando na verdade vocês leram o decreto do prefeito autoriza o futebol uma notícia mal colocada gerou essa confusão tudo bem? divulguem para os amigos postem esse vídeo nos grupos galera meu Instagram que é connectfla underline quem puder seguir lá no Instagram é só seguir o meu Instagram pessoal que eu já estou postando aqui alguns vídeos para a galera que quiser acompanhar o meu trabalho pessoal como professor como coach profissional como advogado como palestrante quiserem me convidar para uma palestra na cidade de vocês Pedro Barreto Portal F3 meu Barreto tem dois T é o meu Instagram pessoal e amanhã estamos juntos domingão sete e meia espero vocês valeu nação enfim boa noite a todos bom fim de domingo conexão estamos juntos mais do que nunca saudações cubro-negras a todos